A atual primeira-dama, Marcela Temer, e a futura, Michele Bolsonaro, se encontraram em Brasília no fim da manhã. Foi a primeira ida de Michele Bolsonaro à Brasília desde as eleições. Ela viajou em um voo comercial e desembarcou junto de outros passageiros. Do aeroporto foi até o Centro Cultural Banco do Brasil, sede do gabinete de transição, onde disse aos jornalistas que pretende participar de projetos sociais no governo do seu marido. Todos os projetos sociais possíveis, até porque era algo que eu já fazia antes de me casar com o Jair. Então eu tenho um chamado para a ação social. Comunidade surda, pessoas com deficiência e portadores de síndromes. Depois, a futura primeira-dama seguiu para o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, onde foi recebida por Marcela Temer. As duas também devem visitar a Granja do Torto, a outra residência oficial na capital federal.